Música Oi, oi amor, oi, vem, vai There was a time, I used to look into my father's eyes Versão brasileira, perto, perto, risco It's a happy home, I was a king, I had a golden throne Those days are gone, now the memories are on the wall I hear the songs, from the places where I was born Up on the hill, across the blue lake That's where I had my first heartbreak I still remember how it all changed My father said, don't you worry, don't you worry, child Now, she hasn't got a plan for you Don't you worry, don't you worry now Yeah, don't worry, I gotta stop you I, 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 I I, 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 I Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, clique aí que você gostou. Se você não gostou, clique aí que você não gostou. Comenta aí sobre o vídeo. Dá uma compartilhada para poder ajudar a crescer o nosso canal cada vez mais. Você que não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera. Um abraço para geral. Tchau, tchau.